Outra coisa que o senhor disse que eu achei interessante, que é bom lembrar aqui, o senhor estava mencionando como os Estados Unidos bancou, efetivamente, a União Soviética, entregou 10 vezes mais caminhões do que tinha na Alemanha. Ou seja, é dito que a União Soviética venceu a Alemanha, mas ela fez isso com um financiamento extremamente extensivo. Total, o equivalente a 150 bilhões de dólares. Esses caminhões foram os 500 mil Studebakers que os Estados Unidos levou para lá. 500 mil. Cada Studebaker cabia 10 soldados, então a gente teria uma capacidade total de 5 milhões. Os alemães, só para ter uma ideia, tinham que levar a tropa de retaguarda e equipamento em cavalo. Os alemães mobilizaram 750 mil cavalos na Segunda Guerra. Por falta de combustível e também por falta de caminhões. E lá, os Estados Unidos deu de bandeja para a União Soviética, 500 mil Studebakers. Imagina, só de caminhão. Isso é uma parte do Land Livre, só uma parte do Land Livre. Para lutar contra os alemães, foi isso? Para lutar contra os alemães. É, dizem que foram os soviéticos que venceram de verdade, né? Com ajuda americana, né? Ele está dizendo que esse foi o maior empréstimo já acontecido. Na história da humanidade, entre duas nações. 150 mil. Não foi empréstimo, foi doação. A União Soviética não pagou um centavo do Land Livre. A Inglaterra teve que pagar, mas a União Soviética não pagou um centavo desse Land Livre. Acabou também? Acabou, né? Não, era na Segunda Guerra, né? E depois, os americanos foram lutar na Guerra da Coreia. Tinha qual equipamento matando americano? Equipamento americano matando americano. Claro, porque os soviéticos emprestaram equipamento para a Coreia do Norte, que era equipamento americano. Nós não vi a gente do Norte? Não, Coreia do Norte. Foi na Coreia do Norte, tá. Equipamento americano que mataram americano. Então, os americanos viram equipamento. Tem relatos na Guerra da Coreia. Ali, o caminhão americano matando americano. Olha lá o Estudebeca transportando tropa. Olha lá o tanque americano lá nos bombardeando. Inclusive, você fala muito de China, você esquece que quem bancou os chineses foram os americanos. Com as indústrias se movendo para lá, você disse isso? Com a ação política do Harry Kissinger. Financiando diretamente. Financiando diretamente. Empréstimos bilionários. Mas é qualquer ideia. Eles achavam que iam transformar a China numa democracia. Não, eles transformaram a China em um processo de abertura comercial. A abertura comercial, ela é a culpa da abertura comercial americana. É com duas figuras. Mas isso é bom, não é? Segundo consta. Henry Kissinger e o Rockefeller. Mas eu não sei. É aí que eu fico meio conflitado. Porque é ruim a China se tornar um país que consegue alimentar as pessoas. Só que você costuma suspeitar muito. O que é ruim é a demagogia, entendeu? Deu falar que os Estados Unidos é contra o comunismo, contra isso. Contra nada. Eles que financiaram o comunismo. É comunismo mesmo na China hoje em dia? Não, na época era, né? Era uma auto-setão. Mas eles destruíram o comunismo, né? Assim, muita gente discorda. O Elia Jabu, por exemplo, é um que diz que hoje o que tem na China lá é um experimento socialista. Então, o problema da China eu vejo outro. O problema da China, que o Monarco falou no começo que era um experimento e foi. Mas em outro ângulo também, não só naqueles que ele falou. Porque os adeptos do, pessoalmente, pensamento inglês e americano, diziam que você só podia ter crescimento econômico com liberdade de expressão. Tese clássica de alinhamento entre propriedade e liberdade. De expressão? Hã? De expressão? É, de expressão, qualquer liberdade, qualquer liberdade. Qualquer uma. Mas em especial a de expressão. Especialmente a de expressão. Então, eles diziam, por exemplo, se um país está crescendo muito economicamente, se ele tolher a liberdade de expressão, ele vai decrescer economicamente. E até ali tinha sido verdade. E ali, então, o país que fomenta a liberdade de expressão vai fomentar o liberalismo econômico. A China provou o contrário. Ela conseguiu crescer economicamente sem liberdade de expressão. Mas aí eu tenho um... Aí foi um experimento para o mundo inteiro. Porque o que que trava... Desculpa, só para concluir o raciocínio. O que que muito travou o sucesso do socialismo no mundo? Crescimento econômico. A pessoa não tem o que comer, o que progredir economicamente. A partir do momento que a China provou que você pode ter um crescimento econômico, a pessoa pode ter casa, carro, e não precisa ter liberdade de expressão, opa, vamos impor isso para o resto do mundo. Mas sabe qual que é o meu argumento disso aí? É que ele só... Esse jogo só mudou na China porque foi criado um ambiente econômico por causa da liberdade de expressão e as outras liberdades. Que aí a China bebeu desse desenvolvimento ideológico por causa desse ambiente livre de ideias. E eles bebendo desse ambiente conseguiu fazer com que eles recuperassem o jogo. Mas eles nunca teriam conseguido ter oportunidade de recuperar o jogo se antes não tivesse havido o desenvolvimento de ideias no ambiente de livre debate. Entendi, da origem. Mas é que isso, eu entendo do seu ponto de vista, mas é que a China criou nativamente um capitalismo. A prova deles são os bilionários que surgiram lá. Então, o que que prova lá, e traduzindo em mim, prova que as leis econômicas são independentes das leis de liberdade de expressão. Esse era um mito anglo-saxão. Isso foi muito perigoso. Mas será que é independente? Então, é isso que eu fico pensando. Será que é independente mesmo? Porque a China nunca teria crescido do jeito que cresceu. Não, verdade. Mas é o seguinte, o capitalismo cresceu lá, cresceu. Mas vários outros países tiveram esse processo. Tem empreendedores nativos na China? Tem. Então, houve um crescimento... Mas quem que inovou na tecnologia? Quem que realmente... Não, mas o que importa é o seguinte, cresceu. Trouxe os conceitos que hoje a China bebe para crescer a sua economia? Isso, mas nem o Japão também. O Japão também bebeu da tecnologia ocidental. Cara, é porque isso era uma crença geral. Isso. Era um limitante que... A única forma de atuação era através de um conjunto de liberdades políticas. Quando essas liberdades políticas não existiram ali, pensava-se que, mesmo que você jogasse dinheiro, você estava jogando dinheiro fora. Que aquele dinheiro não ia dar nada. Entende? Quanto aquela nação não tiver liberdade política. E esse princípio, ele defendia a noção de uma liberdade universal em todos os povos para conseguir desenvolver eles. E aí, isso é uma das heranças, inclusive, que fez com que fosse tão forte a noção dos movimentistas aqui no Brasil, Caio Prado Júnior, os malucos de hoje lá, o André Roncaglie, o Elie Jabu, que hoje utilizam esse princípio geral de que, ah, não, não existe efetivamente um país que tenha puramente livre mercado. Por quê? As nações passaram a interpretar, opa, não preciso mais da liberdade política. É mito isso aqui. Agora o que eu posso fazer? Mantenham as liberdades econômicas, atacam as liberdades civis. Exatamente, esse é o ponto. Entendeu? Então, é um processo que, esse insight, entregou tudo isso. Sim, só que eu acho que eles estão errados, para ser sincero. Porque... Eu concordo. Porque eu acho que... Porque a liberdade política é extremamente importante para a liberdade econômica. Eu acho que não tem desenvolvimento sem liberdade de expressão, entendeu? Não tem troca de ideias. Isso que nós estamos defendendo, que a China provou o contrário. Não provou. Provou porque ela tem um capitalismo nativo. Porque tem vários bilionários que são chineses, não são americanos. Mas ela bebe da fonte da liberdade para ter isso. Então, mas todo mundo bebeu alguma coisa em origem e tal. Então, eles podem até chegar no mesmo patamar dos americanos. O que não estão perto de chegar ainda. Não, eu acho que nunca vão chegar. Exato. Por que nunca vão chegar? Porque é para você desenvolver novas tecnologias, novas ideias. Você precisa ter um ambiente de liberdade. Inicialmente, não agora. Tem ido mais dinheiro para o Neonsoviético que para a China. E a União Soviética não conseguiu ter um desenvolvimento econômico maior. Então, o que o Miorin e eu estamos defendendo é o seguinte. Pouco importa se bebeu. Nativamente, a China provou que... Se a gente chegar lá na China e naturalizar a China, a gente vai abrir uma empresa e vamos ter sucesso. Mas o que ela... A tese, a tese anglo-saxia é o seguinte. Dado um país imaginário, se egípcio, se é China, Brasil, qualquer um. Se você não ter liberdade de polícia, você não vai ter liberdade para empreender. E hoje, na China, você empreende mais fácil que o Brasil. Sim, mas é porque... Mais fácil que o Brasil. Porque eles têm liberdade política. Na China, não tem. Mas, tipo, se eles conseguem empreender, quer dizer que a política não está afetando as suas liberdades. Não, mas o que nós estamos dizendo é que a tese... Eu vou dar um exemplo. A internet chinesa. Você não pode acessar uma parte expressiva dos sites. Você não pode acessar o Monark lá da China. Exatamente. Com VPN consegue, né? Consegue, mas mesmo as VPNs são... Cara, eu acho que a maioria dos chineses que são espertos, eles têm total capacidade de bolar. Eu sei, mas assim, o que o modelo... Vamos traduzir em minutos. O que o modelo anglo-saxão, de pensamento que nós estamos falando, era o seguinte. Se o país não ter liberdade política de você chegar a votar, alternância de poder, ter vários partidos, não funcionaria um crescimento econômico. Não, tudo bem. Tudo isso eu entendo. Eu concordo com vocês que provou-se que, num ambiente nacional, você pode ter um crescimento econômico sem liberdade política extrema. E isso foi uma coisa que... Você não imagina como isso rompeu um paradigma. Só que eu acho que não rompeu, porque eles não estão levando em consideração de que, ok, no ambiente nacional deu certo, mas ele só deu certo porque no ambiente internacional houve um período... Aí é outra questão. Eu entendi o que você quer dizer. Aí é outra questão. Mas você tem que concordar comigo que eles estão agindo como se... Eles estão agindo como se isso fosse verdade da China. E é outro argumento que é um grande erro deles, entendeu? Pode ser ou não? Agora o que que não... Pega um... Sabe aqueles globos que você vira e cai a neve? Pega um globo desse, coloca uma sociedade lá e deixa que... Ninguém pode falar o que pensa. Nunca vai se desenvolver. Não vai. A China só conseguiu se desenvolver porque eles não precisavam falar o que pensam. Teve outros caras que já pensaram por eles. Eles pensaram por eles. Você está dizendo que se não fosse a divisão internacional de trabalho... O argumento dele é esse. Se não fosse a divisão internacional de trabalho em locais onde há a liberdade de expressão, a própria noção e o avanço das inovações que acaba surgindo por essa liberdade de expressão é o que é o subsídio mesmo para o crescimento chinês poder se basear em outros tipos de inovações e poder trabalhar em outras áreas. Então, mas você vê, várias sociedades livres se basearam em outras livres para crescer. Sim. Aprendendo, por exemplo, a Revolução Industrial é um grande exemplo. A Bélgica cresceu porque importou tecnologia da Inglaterra. Então o argumento me parece que é desconectado. Não é porque pegou de uma sociedade livre que é a violação do princípio liberal anglo-saxão... Mas é porque ele está dizendo que convive junto. Não, eu não estou dizendo que a coisa vai funcionar em nível internacional. É que se pela crescência ela tem que pegar de alguém... Mas aí a Bélgica que era livre pegou de alguém, a Inglaterra pegou de alguém, a França pegou de alguém. E a Bélgica, vamos lembrar, que foi por contrabando. Foi. Foram dois ingleses que fugiram, inclusive, de uma proibição inglesa. Acho que eles não voltaram, senão iam ser presos. A cidade de Antwerp. E levaram a tecnologia para lá. Mas o fato é o seguinte, esse é a China, quer seja tal, ela rompeu essa visão dele. E qual que é o perigo para nós? Trazer isso para o Brasil. Essa noção de que a liberdade... Mas já foi trazer, já está, já é. Já é, inclusive, a política de gente. Mas isso é escala, né? A gente está num nível... Daqui a pouco pode piorar, né? Vai piorar. Na verdade é que vai piorar. Eu também acho que vai piorar. Monarque, deixa eu fazer uma pergunta para você. Que cara dele. Monarque. Não me lembro com uma cara assim. Monarque. Monarque. Monarque.